Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal Boleagem News E galera, a gente vai falar um pouquinho mais aí da equipe do Internacional Que tá mirando a contratação do Lucas Prato pra temporada de 2020 Só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo E também não se esqueça de deixar aquele seu like nesse vídeo Porque assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui no Youtube, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, bora começar esse vídeo Vamos falar um pouquinho mais aí do Lucas Prato Que como eu disse, está na mira do Internacional para a temporada de 2020 E o River Plate até teria recebido uma oferta oficial pelo jogador de 31 anos O Inter teria feito uma proposta por compra em definitivo do argentino Que se recupera de uma lesão sofrida ao longo desta temporada No River Plate, o Prato não conseguiu espaço lá entre os titulares E seguiu na reserva da equipe ao longo do ano Com o clube aí foram 21 jogos e nenhum gol anotado na temporada 2019-2020 Isso meio que divide a opinião da torcida do Internacional Porque o cara jogou 21 jogos esse ano e não fez nenhum gol Então metade da torcida, que é o Lucas Prato e a outra metade Fala que o Lucas Prato não vai servir aí pra equipe do Internacional Até porque também é uma negociação um pouco cara Hoje pro Internacional contratar o Lucas Prato A negociação vai estar girando em torno dos 4 milhões de dólares Que hoje seria aí na casa dos 16 milhões de reais Então é uma negociação um pouco cara E isso meio que divide a opinião da torcida Porque um jogador que vale 4 milhões de dólares Um jogador que não fez nenhum gol em 21 jogos Isso meio que divide a opinião da torcida do Internacional Que meio que tá dividida, como eu disse Nas redes sociais você vê o pessoal comentando Que o cara é horrível Outro cara comenta que ele faria uma boa dupla com o Paulo Guerreiro Realmente seria um ataque muito forte Então eu acho que a torcida tá meio que dividida Sob essa negociação Porém, como eu disse no vídeo anterior No vídeo de mais cedo Em que eu falei do Barcos, a possibilidade do Barcos voltar a atuar aqui no nosso país Seria um tiro no escuro contratar o Lucas Prato nesse momento A gente não sabe se ele renderia tudo aquilo que ele rendeu Jogando aqui no nosso país há algum tempo atrás Porém, seria um tiro no escuro assim que valeria a pena optar Até porque o Lucas Prato tem 31 anos O Lucas Prato aí teria mais uns 5, 6 anos na temporada jogando futebol Então, nesse meio tempo ele pode estourar Ele pode chegar aqui no nosso país e pode jogar um futebol excelente Pode marcar muitos gols Pode ajudar o Internacional numa Libertadores Numa Sul-Americana Numa Copa do Brasil Enfim O Lucas Prato é um jogador que tem um grande potencial É um atacante que a gente já viu marcar muito gol Então é um atacante assim Que sim valeria a pena você ter no seu elenco Na hora que ele despertar, digamos assim O seu bom futebol Ele seria muito útil pra ajudar a equipe do Internacional Então eu acho que vale a pena contratar o jogador Porém, são 16 milhões de reais Então o Internacional tem que estudar bastante essa negociação Só que ao que tudo indica O Inter tá focado Ao que tudo indica O Inter vai fazer mais uma proposta oficial Caso o River Plate recuse Essa que o Inter fez agora E o Inter tá focado sim Em contratar o Lucas Prato Pra próxima temporada Como eu disse, é um tiro no escuro Porém, eu acho que é um tiro no escuro Que vale a pena você optar E vale a pena você arriscar Essa contratação do Lucas Prato Porque ele pode chegar ali E num esquema aí Com dois atacantes Ele pode arrebentar com o Paulo Guerreiro Do lado dele Então eu acho que seria assim Uma contratação interessante E eu acho que valeria a pena Arriscar nesse momento aí A contratação do Lucas Prato Pra 2020 O vídeo vai encerrando por aqui Mais informações sobre o Lucas Prato Eu venho trazer pra vocês aqui Em primeira mão Só que pra isso Eu preciso que vocês se inscrevam No nosso canal Pra vocês não perderem Nenhum dos nossos conteúdos E também já deixa o seu like Nesse vídeo Pra fortalecer o nosso trabalho Aqui no YouTube, demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo